Está começando mais um Tela BTU, uma parceria da TV USP com a Associação Brasileira de Televisão Universitária. Iniciando o nosso programa, trouxemos a série BRICS, que aborda temas relativos ao bloco que reúne o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Neste episódio, a série busca mostrar a sociedade civil dentro desse importante bloco. Confira! Direitos humanos, redução da pobreza, meio ambiente, questões de gênero e do mundo do trabalho. São muitas as bandeiras da sociedade civil que buscam espaço de articulação no BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Populações diversas, unidas em desafios comuns. Os BRICS podem ser também um espaço de troca muito importante para esses grupos que talvez precisem de um oxigênio em alguns momentos. E às vezes é um oxigênio até estratégico, de ver como que em um país, como que na África do Sul, os estudantes estão se mobilizando para que a universidade seja gratuita, por exemplo. Enquanto isso pode reforçar discussões como a questão da PEC 55 aqui. Então, existem também os BRICS como esse espaço de oxigenação que pode ser importante para a sociedade nacional. O potencial de troca é imenso, mas no caminho há várias dificuldades. É o caso da participação das mulheres nesta articulação internacional. Existe pouca abertura para as mulheres participarem desse processo. No entanto, começa a crescer uma articulação cada vez maior de movimentos sociais, de movimentos de base, de mulheres dos cinco países. Por quê? Porque a dimensão de equidade de gênero é, de novo, uma dimensão comum dos cinco países. Você tem direitos sexuais e reprodutivos, violência contra a mulher, uma série de problemas que são transversais à inclusão da mulher na economia desses países. Então, eu acho que existe uma vontade, um desejo crescente de articulação entre as mulheres dos BRICS, mas isso ainda é um espaço a ser conquistado. As mulheres nos países BRICS vivem situações de fortes desigualdades de gênero e as desigualdades que vivem o conjunto da população, de renda, unidas a desigualdades provocadas pelo racismo. Uma série de questões que no sul global, nos países não industrializados, se notam com maior força. Essas desigualdades têm sido muito funcionais ao capital. Na verdade, nós sabemos que as mulheres, nesse sul global, como se chama, os países menos desenvolvidos, não industrializados, as mulheres têm uma situação complicada de suportar essas desigualdades. E tanto elas no mercado de trabalho, quanto no âmbito do doméstico, onde ainda são a grande força de trabalho, através do trabalho gratuito dentro da sua casa, do celular, né? Os trabalhadores, de uma forma geral, também disputam esse espaço, lutando pela institucionalização do chamado BRICS sindical. Acho que o BRICS sindical busca criar novas fronteiras do internacionalismo operário, que anteriormente não eram evidentes para os trabalhadores desses cinco países, inclusive do Brasil. Então, são novos laços entre os trabalhadores, novas relações políticas, econômicas e sociais que estão se desenvolvendo nesses últimos anos, num contexto de uma política externa que começou nos governos Lula e continuou, de alguma forma, durante os governos Dilma, que o Celso Amorim denominou como altiva e ativa. Uma das principais dimensões da crise internacional pela qual passa o mundo hoje é a crise do emprego. Isso é a crise do trabalho. Do trabalho como categoria essencial da vida de qualquer pessoa e parte, inclusive, constitutiva da sua personalidade, do seu modo de ser, do seu estilo de vida. E, Tange ao BRICS sindical, a agenda trabalhista que está colocada não se limita a defender a criação de empregos, mas a defender também a qualidade desses empregos. Defesa que está em xeque, especialmente no Brasil. Num momento como o que a gente passa no país agora, em que o próprio governo brasileiro vai contra a agenda do trabalho decente da OIT, promovendo flexibilização das leis trabalhistas ou modernização, como se quiser chamar, mas são todos eufemismos para a retirada de direitos, não adianta centrais sindicais brasileiras lutarem no BRICS pela defesa do trabalho decente, enquanto o governo nacional está indo contra esses mesmos direitos. No campo do meio ambiente, as dificuldades não são menores. Análise realizada pela ActionAid, com base em estudo comparativo com 58 países, revelou que os membros do BRICS estão entre os que mais contribuem para a emissão de gases de efeito estufa. A Rússia está numa das piores posições. Pouco acima vem a China, o Brasil, a África do Sul. O país mais bem colocado do grupo é a Índia, ainda bem distante das primeiras colocações, e não se identifica esforços para mudar esse quadro. Por exemplo, nas negociações sobre o clima ou no marco das Nações Unidas, que existem diferentes convenções, como a Convenção da Biodiversidade e outras, é pouco o que os países dos BRICS, de fato, fazem nesse tema conjunto. De fato, se você olha, não é do interesse dos governos uma agenda ambiental que, de alguma maneira, afeta a acumulação de capital. No Brasil, a situação ambiental também não é animadora. Há alguns avanços, por exemplo, a diminuição da velocidade do desmatamento na Amazônia, de fato, aconteceu e tem sido um avanço positivo. Porém, quando você vai ver a mineração, o agronegócio e todas as atividades extrativas do Brasil, praticamente acontece sem nenhum tipo de fiscalização efetiva no plano socioambiental. Entre os temas mais delicados estão os que dizem respeito à defesa dos direitos humanos. Países como China e Rússia, por exemplo, são sensíveis a este debate. A alternativa seria encontrar outros caminhos para avançar. Muito da discussão sobre desigualdade de gênero ou desigualdade racial tem um componente forte de direitos humanos. Então, você poderia colocar esses temas numa agenda interestatal, também vistos de uma outra maneira ou discutidos com palavras que sejam mais ou menos sensíveis. Isso não significa abdicar da ideia de que se deva discutir direitos humanos, significa entender quais espaços e como colocar as questões para que elas consigam ser levadas adiante, não só por atores sociais, mas que elas entrem na agenda do debate estatal. E me parece, por exemplo, que a questão de desigualdades é uma questão que pode ser uma porta de entrada, por exemplo. Por outro lado, o próprio debate sobre combate às desigualdades tem encontrado dificuldades para avançar concretamente. Me parece que confia-se muito naquele discurso que o crescimento econômico trará por si a superação da desigualdade, o qual já é uma leitura enviesada da desigualdade relucionista, porque ela limita apenas a sua dimensão econômica e apenas a dimensão da renda das pessoas ou das famílias. E não, por exemplo, toca questões fundamentais como acesso a serviços, como direitos, uma pauta de direitos humanos que amplie, digamos assim, os direitos das pessoas na complexidade dos direitos humanos, que são tanto civis quanto econômicos, políticos e culturais. E eu não, como eu te falo, não tenho ciência de que exista uma política clara dos BRICS como conjunto para a superação dessas desigualdades. Com certeza, os desafios são muitos e as incertezas presentes, mas o BRICS é uma realidade. E por ser um processo internacional recente, ainda em construção, a participação da sociedade civil do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul, além de uma possibilidade, é também uma necessidade. Vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí! O Canal Futura elaborou o documentário A Voz Calada do Samba, que fala sobre o cantor e compositor Kleber Augusto. O ex-integrante do grupo Fundo de Quintal por mais de duas décadas revolucionou o samba nos anos 80 e revelou artistas como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, entre outros. No documentário, alguns desses e outros parceiros contam a trajetória de Kleber desde os tempos de cacique até sua retomada de carreira após um câncer que tirou seu principal instrumento de trabalho, a voz. Música Cleber tem a pegada do violonista de samba com os aprimoramentos harmônicos que a bossa nova trouxe. Lutou a característica dele, esse tipo de letra bem trabalhada, bem rebuscada. Ele estava com um projeto interessante de fazer uma carreira solo. Pouco tempo depois que ele saiu foi quando ele descobriu a doença. Eu não queria falar de a doença não. É triste pra mim. Eu faço parte do primeiro grupo que saiu dessa casa pro mundo do samba, pra música popular brasileira, que é o grupo Fundo de Quintal. Todo mundo que tocava num pagode teve praticamente uma chance de tocar ou de conviver com o Fundo de Quintal em algum show. Então todo mundo tinha seu potencial e quando se juntava era uma maravilha. Aí logo no primeiro ano foi uma revolução, o grupo Fundo de Quintal. Veio exatamente trazer uma nova sonoridade, trazer uma nova formulação musical e trazendo de volta a batucada. Eu acho que mudou assim a ideia de fazer samba, né? Paradigma. Tem tanta importância dentro da evolução do samba como teve a bossa nova no final da década de 50. Tu vê um banjo, um tantão, um repique, um pandeiro, tá lá o fundo. E tá lá o Cléber Augusto. Aí quando se fala de Cléber Augusto, é um dos monstros sagrados da música popular brasileira. O Cléber Augusto, ele não era um sambista de família, etc, etc. Mas ele se tornou um sambista, né? Ele era músico, ele tocava a guitarra com o Leno e Lilian, uma dupla do Iê Iê. O cara tocando rock entrou num grupo tradicionalíssimo de samba, né? Então, eram mudanças que já estavam na porta. Quando saiu o Aragão, aí eu comecei a fazer parte do grupo. Depois quando saiu o Walter, que tocava sete cordas, que veio o Cléber Augusto. Ele entrou, na verdade, no grupo em 83, né? Já entrou pra gravar o disco. Ah, ele era uma pessoa que, em termos de comunicação, de se dar bem com quem ele convivia, era espetacular. Eram muitos talentos e o mais barato é que a gente convivia como astral, né? É uma coisa normal, assim, as pessoas de nomes, assim, hoje em dia, sejam do mundo do samba, tipo Arlindo Cruz, Sombrinha, Homem-Guineto, Reinaldo, esse tipo de gente, assim, o pessoal sempre conviveu com a gente. Então, acaba que vira meio que uma grande família, por mais que uns sejam mais afastados e outros mais próximos, mas vira uma grande família. Eu lembro de, assim, de coisas maravilhosas que a gente passou a descobrir junto, tocando junto, né? Harmonias, criando junto, eu e ele sombrio. É uma pessoa que tinha um dedilhar naquele violão que era invejável. Era um toque diferente, de uma sutileza e eu vou ter que falar muito dele. Depois de ver o Cléber tocar, eu desisti, deixei pra outra encarnação, você viu, vou tocar violão, né? Se eu desisti. Aí virei praticamente o letrista. As músicas dele são sempre com uma melodia de harmonia muito bem feitas. Sonhei um dia que o astroquei na terra descia, secavam as ondas do mar e nunca mais adormecia. Só voltava a chover, foi drástico, a noite e as estrelas, se a lua fosse a sua companheira. Uma profissão do santo padre, saí da igreja, entro nos bares, sobre a plantação dos sete margens, peço aché, o meu babá lavou. Eu hoje estou igual a essa cerveja desse bar, nem gelada, nem quente, nem bom e nem doente, nem lá, nem... Como a gente sente a vida? Qual que é a maior dificuldade de compor com ele? É a mesma minha, a gente bebe mais do que eu componho. Por favor, não me olhe assim, se não for pra viver só para mim. Quando ele mostrou essa música, eu fiquei encantado, eu queria gravar essa música. Eu acredito que essa música ficou uns três ou quatro anos na gaveta do fundo de quintal e a gente não gravava. Aí eu, pô cara, impossível, eu quero... Eu era um que lutava por essa música, porque eu gostava daquele baixo que ele fazia, aquele pedal... Eu era assim, próximo mesmo. Depois o tempo... deu aquele... aquela conha. Um grande amigo, um grande parceiraço mesmo, um grande... grande parceiro. Fiquei com saudade do tempo que a gente andava junto aí. Assim, ele saiu, na verdade, do fundo para fazer a carreira solo dele, né? A ausência anotada no fundo de quintal, jamais esquecida. Ele tava com um projeto interessante de tal, de fazer uma carreira solo. Aí, tempos assim, pouco tempo depois que ele saiu, foi quando ele descobriu a doença. Quando ele começou a ficar rouco, quem forçou, quem praticamente obrigou ele no médico, porque todo mundo acha que é um rouquidão normal. Porque aquilo dali é questão de vai passar, vai passar. E eu já tinha aprendido que você, uma semana de rouquidão, 10, 15 dias de rouquidão vai dar uma olhada no que que é. Eu já tinha passado por isso, entendeu? E aí, quando ele fez o exame, ele descobriu que tava com um tumor nas cordas vocais. Aí, fez todo um outro exame, mais a fundo, pra poder saber se o tumor era benigno ou maligno. Aí, foi quando ele descobriu que era maligno e era o câncer mesmo, justamente nas cordas vocais. Logo depois, por questão até de uma certa urgência, foi feita a primeira operação. Ele já vinha de uma rouquidão, ali ficou mais rouco, aí depois a segunda operação. E aí, essa nova cirurgia ele já fez, tirando já tudo. Farinhos, larinhos, traqueia. Aí, com a traqueostomia, agora, tem mais gente. Foi muito bravo, foi bravo porque eu vi o mundo cair assim na minha frente, né? O meu mundo já foi um... É, foi um choque. Um choque porque ninguém merece isso, né? Sim. Mas não tá na nossa mão isso aí. Foi um momento muito difícil, né? Como eu acho que continua sendo. Só que o tempo... O tempo... Ele ameniza um pouco as coisas. Normalmente, ameniza um pouco as coisas. Eu tinha que abraçar muito o meu problema. Mas ao mesmo tempo eu tinha que abraçar e aplaudir. É a minha... Aqui é a verdade que eu tô vivo, tô aqui. Dois tiranos, eu tô com minha família, minha mãe, minhas filhas, minha irmã, e meu grande gás tenta me fazer. Eu não vá pra frente. Quando ele esteve internado pra fazer essa última cirurgia que ele tirou tudo, eu me chego lá dois dias depois que ele tinha operado pra poder buscar ele, ver como é que ele tava e tal. Tá ele passeando pelo hospital, brincando com um negocinho de sangue, falando que eram os cachorrinhos dele passeando pelo hospital. Sabe? Um momento completamente difícil da vida dele. Ele tava lá brincando. Passeando com os cachorrinhos dele no hospital. Várias pessoas ajudaram, nós fizemos uma festa aqui no União, que vários artistas vieram pra arrecadar fundos, entendeu? Foi uma festa muito boa, foi uma festa que inclusive o próprio fundo veio. Ele não gostava de pedir. Ele sempre teve uma sutileza, mas nós estivemos junto com ele como estamos até hoje. Porque ele precisar do Grupo Fundo de Quintal e do Cacique de Ramos, nós estaremos junto com ele, porque ele faz parte dessa história maravilhosa que é o Cacique de Ramos e o Grupo Fundo de Quintal. Ele junto com outras pessoas, eles fizeram um projeto bem legal, que foi Sua Voz Meu Violão. E aí eram todas as composições dele, tocadas por ele e cantadas por outras pessoas, entendeu? A receptividade foi boa e muita gente tá lá curioso. Estava todo mundo com saudade e todo mundo ver como é que eles estavam. Já fiz show pra ele, várias atrações. Faço quando posso, sem problema nenhum. O que é o maior sucesso de vocês? Amizade, né? Não tem jeito. Você te pediu pra cantar? Nem pense nisso. A amizade, nem mesmo a força do tempo pode destruir. Nós somos verdade, nem mesmo esse sangue de amor pode nos resumir. Quero chorar no teu choro. Quero sorrir no teu sorriso. Já lembro você existir. Amigo, amigo, amigo. Hoje é minha inspiração. Próximo é agora, o próximo, o próximo disco vai rolar. Dessa vez não vai ser mais ninguém, nem um cantinho, nem um cantor, nem um atida pra cantar a minha música, não. Vai ser o Cibom. Cibom, sanduíta, chamada Ciclé, para o outro. Por isso porque deixa eu chegar lá, o outro. Eu tô falando assim. Vai vir. Obrigado, man, bebe! O TeleBTU fica por aqui. Você curtiu a nossa programação? Então deixe seu comentário. Suas dúvidas, críticas e sugestões serão sempre bem-vindas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar e de nos seguir em nossas redes sociais. Até a próxima!